ARIEL SE SENTE FELIZ Quer comer algas marinhas, mas como o bebê na minha barriga está agitado, não posso comer. Dupin estava confuso e não sabia o que fazer. De repente surgiu uma ideia. Cofinho deixa o bebê ouvir música para se acalmar. O bebê adora a música Baby Shark. Depois de ouvir música, Baby adormeceu profundamente. Agora ARIEL tem a oportunidade de comer algas marinhas. Obrigada. Tchau. 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 Nossa, Ariel é tão linda. Essa será a nova amiga de Rainbow. Rainbow também quer ter um lindo rabo de peixe como Ariel. Ariel levou Rainbow para sua casa para ajudá-la a se vestir. Ah, então é uma solução que ajudaria Rainbow a transformar suas pernas em rabos de peixe. Oh meu Deus! Apenas a parte superior do corpo mudou, mas onde está o rabo de peixe? Ariel foi a algum lugar e trouxe de volta um rabo de peixe de sete cores que combinava com o Doreenbo. No entanto, Ariel ficou ferido. Eu me pergunto o que aconteceu com Ariel. Acontece que Ariel foi atacada por um tubarão. Muito pobre. Rainbow sentiu pena de você. Então ela trouxe um arco-íris mágico para curar você. Então os dois amigos riram felizes juntos. Ah, que sonho interessante. Todos viram como era o sonho de Doreenbo. A menina explorou o fundo do mar e conheceu novos amigos. Você já teve sonhos assim? Por favor nos informe. Amanda estava aproveitando seu banho. O Uli de repente entrou e estava segurando um vestido de sereia na mão. Oh meu Deus! O Uli de repente se transformou em uma sereia. Oh! Olá! Amanda pediu a Rariti que ajudasse a desenhar um lindo vestido de sereia. Ok! Qual design devo escolher agora? Ahá! Escolha um lua ou cariel. A próxima etapa é costurar para concluir a etapa final. Agora vou levar bem antes de dar para Amanda. Coloque sabão e pó e amaciante de roupas na máquina de lavar. Inicie o processo de lavagem. Uau! O vestido foi lavado e cheirava tão fresco. Uau! Ah! O vestido cai tão bem na Amanda. Você gostou desse episódio? Amanda fica tão linda quando se transforma em uma linda sereia. Se você gostou deste conteúdo, comente abaixo para nos informar. Muito obrigado! Muito obrigado! Wad e Amber se abraçam alegremente. O amor nos faz amar mais a vida. Wad deu a Amber uma boneca a Ariel. Mas devido à condição física de Amber, a boneca queimou. Wad conforta Amber e eles saem imediatamente. Oh! Rarity passou e viu e imediatamente trouxe para casa para consertar a boneca. Oh meu Deus! A boneca estava queimada e enurecida. A boneca precisa ser limpa. O rife e água no rosto para limpá-lo. O Hada jura-se transformando em um sabonete para lavar todo o corpo de Ariel. É muito útil. A coda do peixe está completamente rasgada e precisa ser substituída por uma nova coda de peixe. Foi difícil porque Ariel estava muito machucada. Você é muito esperto. Use livros de colorir vegetais para fazer o rabo de peixe de Ariel. Devo aprender com você sobre essa criatividade. Você não é apenas criativo, mas também habilidoso. Também tem sutiã. Oh! A roupa está pronta. O familiar cabelo ruivo para identificar Ariel. Nunca vi uma boneca tão linda. Eu quero tanto ter um. Embeira-se eventualmente quebrou a boneca. Graças a isso, Rariti o consertou e ficou com uma boneca mais linda que a original. Muitas vezes há coisas quebradas que jogamos fora. Devemos considerar se o tempo pode ser reparado ou não. É económico e também nos dá mais criatividade. Ariel estava nadando na água e de repente adormeceu. Oh, não tem uma sangue sua atacando seu estômago. Fazendo Ariel entrar em pânico. Espero que o médico cure Ariel. A sangue sua deve ser manuseada imediatamente. Pegue todas as ferramentas e trate a ferida. Desinfeta ao redor da ferida. Tratar manchas de acne no abdômen. Eca, há muita acne. Você tem que usar uma colher para tirar tudo. Sangue de suga assustadora. É um parasita sugador de sangue. Todos deveriam ter cuidado. Também põe ovos no abdômen de Ariel. Se não for removido a tempo, será muito perigoso. Leve um pote de álcool para desinfetar novamente. Lave bem a área interna. A água só é assim e está limpa. Ok. Aplique remédios para curar ranhões e espinhas. O estômago voltou ao normal. O episódio de hoje é sobre cura. A infeliz sereia Ariel tem um ataque de sangue de sangue de sangue na barriga. Felizmente, foi tratado a tempo. Onde quer que você vá, tome cuidado com os parasitas. Limitar locais com água suja e florestas denses. Ariel está dormindo profundamente na linda cama de pérolas. Um porco de repente relocou para a frente. Parece que o golfinho está com dor de estômago. O que aconteceu? Oh meu Deus! Há muito lixo no estômago do golfinho. Ok. Ariel disse ao golfinho para abrir bem a boca para que ela pudesse rastejar até sua barriga para limpar o lixo. Oh não! Tem tanto lixo! Cheira tão mal! Coloque uma máscara e comece a limpar. Vejo muitos tipos de lixo aqui. É muito tóxico e difícil de decompor. Limpe primeiro o lixo pequeno. Tem até uma lata de lixo. Uau! O chapéu parece ainda utilizável. Ah não! Está quebrado! Ah! É verdade que tanto lixo dá a dor de estômago. Pobre golfinho! Depois de muito tempo, finalmente limpei o lixo. Agora isso é o mais importante. A vara de madeira perfurou a barriga do golfinho. Seja muito esperto ou você machucará o golfinho. É incrível usar gemas para curar golfinhos. Depois de limpar, vamos sair. Ariel diz aos golfinhos para tomarem cuidado para não comerem lixo. Obrigado! Os jets humanos têm um impacto negativo no meio ambiente. No episódio de hoje, a gentil Ariel ajudou o golfinho a limpar o lixo engolido acidentalmente. Esperamos que cada um de nós esteja consciente de manter o planeta limpo e bonito. Ursula roubou pérolas para quê? Tem algum poder? Stop! Ariel descobriu que o ladrão rapidamente disse para ela largar-se. Por isso ela fica cada vez mais irritada com Ariel. Ela engolga a pérola. Ela usou a sua força para machucar Ariel e depois usou as ondas para levar Ariel embora. Coisa estava a andar na areia quando conheceu Ariel que estava inconsciente. A coisa rapidamente trouxe Ariel de volta e ligou na quarta-feira para curar Ariel. Agora tenho que borrifar desinfetante Ariel primeiro. Coitada, o ferimento parece muito ruim. Para um pescador, o ferimento na caldeia é muito grave. É como um pássaro voando sem asas. Agora vou tirar as escamas sujas para tratar a ferida interna. Vão dar os primeiros socorros Ariel de um lado para outro. Depois coloquei outra balança em Ariel. Costura ferida e aplique remédio para cicatrizar. Não se esqueça de recolocar as novas balanças de Ariel. Nossa, é tão fácil fazer flóculos. Eu pensei que tinha que pegar um coral e instalá-lo. Parece que ele nunca se machucou. Muito alto, quarta-feira. Ariel é a corda curada, mas triste porque a pérola não foi recuperada. Quarta-feira ajudará Ariel. Urso ainda provoca Ariel com orgulho. Sem mais palavras, quarta-feira imediatamente agiu para amarrar Ursula. Pega de volta a joia e devolva-a para Ariel. Este episódio apresenta o retorno de UDNs da IAVAMS. As pessoas ainda amam esse personagem? Se vocês gostam do canal para fazer mais sobre quarta-feira, comentem abaixo para avisar minha equipe. Obrigado por sempre apoiar o canal. Amo-te, doll. Ariel e Erick estão felizes juntos na praia. Vamos nos beijar para provar esse amor. Ursula observou de longe e ficou com ciúmes e irritada. Então ela usou seus tentáculos para pegar Ariel. Erick não viu seu amante? Então nave para longe. Oh meu Deus. Os amantes não estão procurando um ao outro. Ela colocou Ariel em uma gaiola e entombolou um plano para se disfarçar de Ariel. O que fazer para ajudar Ariel aqui? O que quer que você faça? Você tem que perder peso primeiro. Foi assim que ganhei um rabo de peixe. O que aconteceu? Vestir-se como Ariel é muito difícil para ela. Vamos ver o que acontece a seguir. Primeira e segunda pele. Precisamos melhorar a pele branca e rosa dursuola. Aplique uniformemente no rosto e no corpo para obter melhores resultados. Aí meu Deus. Por que aplicar tanto e tão grosso? Isto é o que o branco deve saber. Este peixe ajudará a lavar a máscara. Oh, estou tão animado para ver os resultados. Uau! Milhares de pessoas brancas amam. Meninas, não se esqueçam de desenhar as sobrancelhas. Isso tornará seu rosto mais carismático. Ah! O cabelo ruivo também é importante. É assim que você realmente se torna Ariel. Use lentes para olhos mais expressivos. Bye bye! Aí! Tão bonita e como Ariel. Substitua o rabo de peixe e você pode ir ao encontro do príncipe que sonhamos todos os dias. A verdadeira Ariel que está tentando escapar. Ela pediu ao caranguejo de sua melhor amiga para resgatá-la. Oh, meu Deus! Existem dois areals. Como Eric encontra a sua princesa. Não! 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 Ah! Os ímpios também serão descobertos. Eric descobriu tudo. Os dois são felizes juntos. Veja bem. Apesar de estarem separados ou serem prejudicados por outros, com intenso amor ardente, Eric e Ariel se reconheceram. O amor sempre vem de ambos os lados e da compreensão mútua. Assim como o amor que nasce do ciúme, sempre haverá um final ruim. Espero que todos encontrem seu parceiro de vida certo e se amem incondicionalmente. Freddy está se divertindo surfando no mar. Ela usou o espelho mágico para ver o que aconteceu com o Freddy. Oh, meu Deus! Ela pensa em como salvar o menino. Há tempo off que vai saber salvar. O polvo está fazendo levantamento de peso para ter um corpo forte e tonificado. Ariel chega e o polvo não percebe, deixando cair pesos nos tentáculos. Gritos de dor que prefure o mar azul. A vovó ficou muito brava e perguntou o que ela queria. Ariel quer a vida de Freddy. A mulher polvo balançou a cabeça de má vontade. Porque ela está com tanto medo de fugir. Ariel rapidamente a persegue e a pega com uma rede de pesca. Ariel com raiva diz a ela para ser ordenada e ameaça colocá-la na prisão se ela não obedecer. Ela chorou de medo e concordou. Obrigada! O corpo do polvo se freou ao ser forçado a tirar um coração. Ariel volta correndo e salve Freddy. Sim, ele acordou. Freddy acordou e achou sua salvadora muito bonita e se emocionou com a beleza de Ariel. Ah, então é tudo apenas um sonho. Vocês gostam de episódios de sereias? Sou fã das princesas da Disney desde criança e a sereia é a minha personagem favorita. A gentil garota salva pessoas em perigo no mar. É louvável, não é? Por causa dessa gentileza, a sereia conheceu e se apaixonou pelo príncipe de sua vida. O episódio criou uma história nova e fascinante. Assista e apoie os próximos produtos do canal. Príncipe do canal. Ufa